Quero tanto ser o teu sorriso Quero tanto ser a sua vida Não tô aguentando viver longe de você Preciso encontrar uma saída Tudo começou com uma troca de olhar Me envolvendo até me apaixonar Deixa eu te sentir, deixa o amor acontecer Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você Deixa eu viver a sua vida, por favor O que eu mais quero é seu amor Deixa eu te sentir, deixa o amor acontecer Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você Deixa eu viver a sua vida, por favor O que eu mais quero é seu amor Quero tanto ser o teu sorriso Quero tanto ser a sua vida Não tô aguentando viver longe de você Preciso encontrar uma saída Tudo começou com uma troca de olhar Me envolvendo até me apaixonar Deixa eu te sentir, deixa o amor acontecer Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você Deixa eu viver a sua vida, por favor O que eu mais quero é seu amor Deixa eu te sentir, deixa o amor acontecer Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você Deixa eu viver a sua vida, por favor O que eu mais quero é seu amor O que eu mais quero é seu amor O que eu mais quero é seu amor